Salve, salve, manos. Smith Pet na área. Galera, e hoje eu vou estar ensinando vocês a instalar o Pet aqui, né? Que tem os 17 times clássicos, né? Que o nome é Polon Pet, se eu não me engano. É um Pet da Polônia, galera. Beleza? Então, vamos lá. É, galera. Então, nesse vídeo vai ser só a instalação. Depois eu demonstro mais detalhadamente o Pet, beleza? É, tem o link pelo Mega e pelo Drive. Se você for baixar pelo Drive, já está tudo ok. Entendeu? Está tudo certinho aqui pelo Drive. Tem a TU já, tudo certinho. O Pet não tem Edit, porque não precisa, beleza? Você vai criar lá na hora que você entrar no menu Editar, lá no Pass, beleza? Pelo Mega, o que você vai fazer? Você vai baixar os arquivos. Eu indico você baixar os arquivos. Não precisa baixar essas TU. Baixa a TU que está no Drive, beleza? Que é essa aqui, ó. Baixa essa TU que está no Drive, que é a que eu uso e dá certo. E aqui nessa pastinha no Mega, ó, você baixa esses arquivos, ó. O Data1, ADPFile, Faces e Faces1. E aí, esses que estão fora da pasta, que é Faces1, Faces, o Data1 e ADPFile, que está fora da pasta, é os arquivos antigos. Você pode baixar tudo isso daqui, depois você baixa o que está dentro da pasta e substitui lá no Ordon, beleza? Porque esses aqui são os novos arquivos. Beleza? Então é isso aí, galera. Depois que você baixar, se você baixou pelo Drive, ou pelo Mega e você substitui os arquivos, vai ficar desse jeito aqui, ó. Beleza? Depois você vai abrir o Ordon, vai em Inject New File, e vai lá no Patch. Aí você pode selecionar tudo. Eu vou mostrar aqui o tamanho que deu, todos esses arquivos. ó, 6 GB e 79, 17 arquivos. E aí você vai dar um abrir. Vou fazer só com o arquivo para demonstrar. Vai pedir para eu substituir, porque eu já tenho. Galera, no pendrive aqui no Ordon vai ficar tudo assim, ó. Contente, contente, tudo contente, entendeu? Aí, ele vai ficar tudo contente. Tudo, só os arquivos com o nome contente aqui no Ordon. Ele não tem dados editados. Esses dados editados eu criei lá na hora que eu entro no patch. Galera, então esse patch é só você passar pelo Ordon e ir lá no jogo jogar. Beleza? É muito simples, não tem segredo nenhum. Baixou, passou pelo Ordon, pode jogar. Beleza? Então é muito fácil, galera. É muito simples. Eu indico baixar pelo... Bom, eu baixei pelo Mega, mas... Aqui eu upei pelo Drive, tudo certinho já, entende? Já com os arquivos atualizados. Que é esse aqui da pasta. Se você baixar pelo Drive, tá ok. Baixar pelo Mega, baixa esses arquivos aqui. Depois baixa o que tá dentro da pasta e substitui. Beleza? Que esses aqui são os mais novos. Então é isso, galera. Vou pedir pra você deixar seu like, seu comentário. Obrigado por ter batido a meta lá. Foi muito rápido mesmo. Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Falou. Fui. Obrigado.